Seja bem-vindo ao canal, se é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. O presidente da república, Felipe Jacinto Nunes, quebrou o silêncio e decidiu reagir à marcha que aconteceu no último sábado. O presidente da república, Felipe Jacinto Nunes, por sua vez, decidiu expressar-se em torno do que aconteceu naquele dia. Primeiro, o presidente lamentou o sucedido. Ele exige a punição dos agitadores desta marcha. E a família, epá, não está fácil ser moçambicano nesse país. Não está fácil. Isso virou Coreia do Norte, China, o quê? Essa marcha que foi uma marcha pacífica, não houve nenhum vandalismo. Mas o senhor aí, o presidente da república, Felipe Jacinto Nunes, exige a punição dos membros superiores que influenciaram esta homenagem ao Azagaya. Mas isso faz sentido. Deixe aí a sua opinião nos comentários em torno deste assunto, em torno deste comunicado do presidente da república, Felipe Jacinto Nunes. Será que isso é correto? Será que isso vai mudar com que as pessoas não se manifestem? E ainda não está fácil ser moçambicano nesse país. �ce você! Certo! Certo!